Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fala só o que você puder falar Meu nome é Renan Eu não sou da musculação, não sou pouco conhecido aqui Mas tá treinando agora Não tem como, você respira a perna musculação, você fica grande Põe esse microfone pra ele, usa esse aqui Senão esse aqui fica na sua frente Boa Você só de estar convivendo com os caras, você ia ficar grande Só que já deve ter subido a testa Então Inclusive depois que ele começou a fazer um treino de força Ele bateu o PR dele na corrida Foi quantos? 6,29 né, 50 metros Dá pra pegar uma medalha na Olimpíada Pegar a vagabuna rapidinho Tem que estar treinando Tem uns caras que saem correndo Mas agora é o seguinte Ele tá fazendo o método de junkyard Agora ele consegue buscar os caras na corrida Então, eu sou militar E aí me especializei Alguns cursos operacionais Fiz o curso de KV aqui em São Paulo Fiz o curso de ações táticas Eu fiz o curso de guerra na selva no exército E toda essa bagagem Me deu a ideia de criar uma mentoria Pra ajudar os caras a se preparar pra esses cursos Porque uma grande característica desses cursos é assim Entra 100 caras e forma 30 Entra 50 e forma 10 Então foi assim, se eu tenho esse conhecimento Eu tenho que compartilhar E aí eu vim Minha página voltada pra isso Ajudando nesse treinamento E a musculação tava presente Mas na parte do fortalecimento Nada em um cara ficar grande Lá não estimulava o pessoal a utilizar o hormônio Por causa que, meu Você tira a alimentação do cara Você tira a água do cara Você fode a fisiologia do cara, né Aí eu conheci o Rocha Pô, aí começamos Aí tivemos essa ideia De juntar, né Também ser o CT ali da mentoria E as ideias surgiram E nós trouxemos pra São Paulo E aí surgiu a ideia dele fazer o Real Tiro Falei assim, pô, meu Quero A Gencard vai crescer aí Eu vou dar a mentoria pros caras de graça Pros caras aprenderem Os caras vão ter acesso vitalício E como é que a gente faz pra selecionar? Falei, sabe, seleção é comigo mesmo Deixa comigo Passei por algumas É, só que aí é assim O que eu sei fazer é doer, né Aí ele, não Porque assim, o que eu entendo, né Você conhece a pessoa na dor, né Às vezes o cara diz Ô, seu mamigãozão é legal Nas suas costas, ela tá aqui Só que você coloca ele na dor O cara se entrega O cara se mostra Exatamente Ele tira aquela máscara dele É, o que que é assim Pra quem, por exemplo Tem dois caras que são personal Que formaram O Tiro e eles vão trabalhar Não vão ser contratados por nós Mas eles já vão puxar os alunos deles pra lá Tá Então eles já não pagam a taxa, né Durante Que ajuda muito Durante o Real Tiro Eles assistiram várias palestras Já aprendeu um pouco Pra caralho Tiveram com o Ninja Com o Mike comigo Com o Laete Que é o físico lá da Da Dark House Com a Bruna Com o Gustavo Com o Gui E fizeram a Fizeram a Real Week lá comigo Que é o meu camp, né E a gente ensina tudo ali sobre Foi tudo sobre treino Upper Lower Como eles aprovaram Pros próximos Além de ganhar Minha turma de mentoria Agora eles vão participar Pros próximos Eles vão poder Tudo Qualquer Seminário Que tiver Dentro da Junkyard Eles vão poder assistir No próximo Real Tiro Todas as palestras Que vão ter Tem aqui Todo esse pessoal Que Que Tava presente aí Vai tá no No próximo Vai ter aqui Capial Os que passaram Não, não Tô falando As próximas palestras Não, mas Esses quatro que passaram Vão poder assistir As palestras Só quatro sobreviveram Ao Real Tiro Eles vão poder assistir Não, eram cinco? Eles vão Não Um caiu no caminho Um morreu Eles vão estar sempre Podendo se Se atualizar, né Então no próximo Além de todo esse pessoal Que eu falei Vai tá o Capial Dando palestra Vai tá o Adam Paulo Henrique Teston Foda Tenente Eusébio Também Loucão Foda também Quis Quis entrar Então eles vão poder Estar sempre Se atualizando Qual é a ideia disso? É especializar o pessoal Que tá trabalhando conosco Já me pediram Indicação de personal aqui Eu já indiquei Os caras que formaram lá Porque eu sei que eles Estão aptos Estão com mentalidade Igual a nossa Eles vão estar sempre Se especializando Então quem passar Se for personal Além de Tipo assim Ah, os caras falam Ah, mas O cara passou lá Só pra não pagar taxa Na academia Não, não é só por isso Ajuda também Ele ganhou um treinamento Ali, velho Que vale mais Em dinheiro Vale uns 15 mil Pelo menos E vai poder Continuar se especializando E é aquilo Quem não é Quem não é Personal Todo mundo que foi lá Os outros Metade dos caras Que estavam lá Davam aula de consultoria Então o cara já aprende Também muita coisa Pra consultoria Com certeza E o cara se testou também E o cara se testou também Aí por que que tem Por que que o processo seletivo Foi igual Assim, vamos combinar Não foi nem perto No custo operacional Ali foi tipo Não, não foi Foi mais em caninha Foi um exército Aqui quando o cara Faz o alistamento básico Um escoteiro Pra baixo Escoteiro Foi escoteiro Como é que foi O processo seletivo Pra quem queria participar Ó, vai Pro próximo Que a gente vai Vai ser em Dezembro É, já tem até a data aqui Ixi Vai ser 24 de dezembro Natal Natal Aí tem que querer É É, tem que ser A data sim, porra Vai ser em 14, 15 de dezembro Quase lá, porra Processo seletivo Pra entrar A gente vai pegar Um pessoal Pessoal que ficou Até de noite No último Que aguentou lá Já tá A gente vai trazer ele de novo Eu acho que foram Uns três ou quatro Que seguraram Até passaram Pelo pior lá Só que Felizmente tinha que Alguém Tinha que eliminar Não dava pra ficar todo mundo E é uma prova escrita Que o Gustavo Que aplicou Nesse último aí As 25 melhores notas A gente chamou Uhum Então Não é aleatório Tipo se falar Ah, mas Os caras falando No comentário Ah, mas O processo O processo seletivo É só o cara Aguentar Ser humilhado Ou não Já tem um filtro De conhecimento Antes de qualquer coisa Ele fez uma prova É O mínimo É ele passar na prova Prova escrita Que nem um concurso público Aí depois Ele vai ser testado Fisicamente Não é só Físico É mais Mental 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 Pra ver quanto o cara Que é disposto Qual que é o objetivo É, pra ver também Essas provas aí Num curso de operações Especiais É, que naturalmente A gente se coloca Um limite que não existe Você sai pra correr Fazer um cardio hoje Você programa Ele a fazer 30 minutos Uma hora Porque você acha Que seu corpo não aguenta Mas ele aguenta Correr o dia inteiro Quando ele falou Ele passou ali A lista de atividades Primeira corrida De 10km Eu já mandei áudio E rindo Falei Os caras não vão aguentar Correr 2 Porque os caras corram 10 Nem fudendo Pô, os viados correram 11 Os caras que ficaram Os caras que nunca correram na vida Mas qual que foi a ordem Fiz a prova E provou Aí chegou lá Raspa a cabeça Primeira coisa Não era nem Pra raspar a cabeça Era pra já ir raspado Teve cara que chegou lá Chegou De cabelo grande Ainda mandou foto Antes assim Passa Falei, mano Assim não passa Isso é máquina zero Aí o que ele fez Chegou lá com o cabelo Que do jeito que ele mandou foto Tem que tomar as colachas Aí eu falei Ah, vai passar no nosso barbeiro Aqui que sou eu E o seguinte Eu tenho parques Estou me comendo Buterol hoje E aí depois Vem o teste De aptidão física Pô, teve cara Que saiu antes ainda Porque assim Teve cara Que achou que era palhaçada Então, conta aí Conta aí O que mais pesa Humildade, né Meu Você vai chamar um cara Arrogante pra trabalhar Conseguir Você não vai Então Esses caras O pessoal que a gente não quer Trabalhando conosco Vai caindo no caminho É Como que foi O cara pensou que era Era só resenha E aí viu que era de verdade E pulou fora Ah Eu li as regras do jogo lá Falei assim Ó pessoal O principal, né Assim Eu preciso estimular O estresse de vocês aqui Tanto físico quanto psicológico Não fique bravo comigo, né Porque não é da pessoal E eu tô ali Tô vendo um maluquinho De risadinha aqui Eu falei assim Ó, cara seguinte É, eu falei assim Ó, eu não vou Sair na mão aqui com o aluno Não vou discutir com você Simplesmente eu ver Que você não tá Se propondo aqui a atividade Você vai embora Aí eu acabei de falar Deu outra risadinha Eu falei O senhor sai assim Ó, pode levar ele aqui embora E ele ficou simples assim É, e não volta mais Esse daí Cascou a cabeça de otário É, ele pode Fazer a prova da NASA Ele não volta mais É, postura, né Exatamente Postura Aí vai pegar, por exemplo O personal assim Eu não quero que o personal assim Trabalhe na academia Nem pagando taxa Esse foi o primeiro eliminado Foi o primeiro E cara Antes de o cara não passar Tem um vídeo Tem um vídeo no canal Abre Eu quero E cara, é interessante Que assim, eu cheguei lá O Salles falou Ó, cola lá Quero você lá e tal Beleza Cara, eu Eu nunca passei Por um curso de operações Eu tinha na cabeça Assim, ah, pô Tinha vontade de entrar Na polícia civil Isso há muitos anos e tal E nunca fui E eu não tinha a mínima ideia De como era isso Cara, eu fui lá Como se estivesse Levando na brincadeira Né Eu cheguei lá Com um chapéu de cowboy E aí eu vi a galera Tipo Tomando esculacha do sargento Do outro sargento Estava lá E eu Porra Aí eu falei assim Puta, eu estou deslocado Meu chapéuzinho e tal E aí eu fui E ao longo do processo ali Eu passei, cara Umas oito horas com eles E Eu fui entendendo o processo E entendendo O motivo Daquilo E aí tem uma hora Que saíram alguns caras E a gente ficou conversando Eu fiquei conversando Com eles lá fora E aí Depois de ter entendido O motivo E De cada situação Que foi passada ali dentro Falando pra eles Cara É muito mais mental Do que físico Ai, mas é dez quilômetros Eu não estou acostumado a correr É mental Você não vai morrer Por correr dez quilômetros Ninguém está falando Corre cento e cinquenta É Né No Saara Depois que o cara Entende o que precisa Que foi o que os quatro lá entenderam Aí Aí vai E cara E daí é automático Porque assim É mente Você não vai Se você passar o dia inteiro ali Joga na metade 36 horas De provação Se você passar as 36 horas Sem comer Você não vai morrer Se você ficar 36 horas Sem tomar água Você não vai morrer Ele teve que foi embora Eu acho que estava com fome É mesmo? Por fome E aí essas Essas coisinhas Tipo Ah, puta Eu não vou Igual O cara ficou rindo E ficou puto Porque foi embora Eu entendo Ele ter ficado puto Sei lá De onde ele veio Ah, raspou a cabeça Mas essa provação Que cada um passou por lá E depois os que se formaram E mesmo os que não se formaram Que acabaram saindo antes Porque não aguentaram Às vezes O psicológico não dá conta É Eles entenderam Todo o motivo daquilo E não como tipo Ah, que filha da puta Sabe quando a gente assistiu Tropa de Elite E falava Nossa, mano Que filha da puta O cara abriu a granada E deu na mão do cara Só que não Existe um motivo Existe um motivo De ter aquilo Igual O Renan estava falando, né O pessoal fugado Quando começou Isso daí Logo depois disso Ah, não Aí bem nessa hora Tá até no vídeo Um dos caras começou A fazer de mão fechada A flexão É mais difícil? Por que ele dava Fazer de mão fechada? Ele queria se provar Que ele era mais saudão Então tá tudo bom Todo mundo vai fazer De mão fechada Queria matar ele Queria matar ele Aí beleza O mesmo cara Aí depois daí Foi fazer barra Tinha que fazer 10 barras Aí ele resolveu Fazer barra Não é uma barra normal Aí ele queria trazer Lá em cima A barra embaixo do peito Ah é? Então agora todo mundo Vai fazer com a barra Ah, tu é fortão Então é o seguinte Faz 50 Não, não foi nem 50 Foi infinito Deixou o cara Terminou 10 Mais 10 Mais 10 E o cara fez Mano, umas 200 barras lá Esse cara passou? Tinha asma O veado E... Cara, tinha asma Negligenciou ali no... Mentiu no... É, mesmo acompanha Teve acompanhamento médico Eu tava pronto Eu achei que... Falei, mano, mó zoeira Vou chegar lá chinelo E aí eu falei, opa não O barulho tá sério aqui Aí eu vi o sargento Eu nem sabia que ia ter outro sargento Ele eu conheço Eu até conhecia Ah, esse sargento Esse é o antigão Esse é o sargento Esse é o canavés Aposentado A gente tem mais de 10 anos Já de pra vir O antigão que é bravo Vai, a gente desenterrou O cara lá Da criogenia dele Só pra tocar Ele é o muso, né Soldado adversário Tá ligado Agora é O cara fechado dele Parecia com o chapéu, mano O sargento me deu uma olhada Eu falei, caralho Estou com a roupa errada Essas folhas, mano É o... Os termos Os termos É, porque o cara Não pode ficar bravinho Depois ele fala Ah, vou poter cessar Porque ele me chamou De bunda mole Pior que hoje em dia Teve um gurizão Que entrou assim Ele entrou até melhor Do que os lados, né Que é conhecido nosso Ele falou, cara Pô, foi até mais tranquilo Eu jurava de pé junto O cara que eu passasse na porta Eu ia entrar apanhando Tomando soco Ele foi, não, mano Não dá também, né, meu Isso dá processo, né Querer eu até queria, mano Não pode, né Boa ideia pro próximo Passa aí, né Aí a primeira prova Foi essa? Física? Não, esse aí Não, ele já tava no psicológico Esse aí o cara que 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 reprovou ali na assinatura É Ele ficou Ele queria sentar Tava todo mundo sentado no chão Ele queria sentar assim De cocos Ele botou todo mundo assim Deixou todo mundo Uma horinha assim É tudo igual, cara Todo mundo come igual Eu já não passava aí Já ia Eu já Já desisti Tipo, pro cara O cara quer ser bonzão Peraí, então É, esse cara não é bom No lugar Se o cara tá querendo ser bonzão Aí, cara Imagina que ele ia fazer aquilo Eu não quero esse cara Nem treinando E muito menos trabalhando Na minha academia, mano Aí você já começa É, essa parte Que o cara dá risadinha É Acabei de ler regra pra ele Aí depois ele veio Tentar trocar ideia Só que assim Falou, falou Já era O pessoal lá nos comentários Depois que, né Foi divulgado o réu-tiro e tal E mostrou os primeiros vídeos A galera Tipo, ah, ah Meu, olha lá Passar por toda essa Humilhação Cara, não Depois foi aquilo que eu falei Eu entendi O motivo das coisas, né Não é humilhação Ali separou de quem Se achava mais que os outros Ali são todos iguais O negócio de raspar a cabeça Tipo, eu nunca fui militar Eu nunca passei por nada Mas é essa a doutrina Tipo assim É todo mundo igual, mano Mesma roupa Mesma bote de cabelo Todos vão comer igual É a mesma roupa Tá suado Todo mundo tá suado Todo mundo vai tomar água Na mesma hora Entendeu? Não existe diferenciação E aí sim A seleção De quem vai conseguir Suportar Ser igual aos outros É essa que é A grande questão, entendeu? O quanto você suporta Ser igual aos outros E não, é Querer parecer ser mais Ou enfim É uma lição de humildade No final Exatamente Muito mais do que o físico Não é psicológico É tudo isso A gente botou a G Seminua lá Isso é absurdo Você tem que dizer assim Você tem que desconstruir o cara Tipo assim, velho Se o cara não aguenta A resiliência Se controlar Controlar Esse é o cara Esse é o cara que fica Encomendando as minas Na academia Vai ficar A mina agachando E ele olhando pra bunda dela É, que vai lá Pede a mina Fica coxando as minas Mas era um absurdo A mina de calcinha Fio dental Agachando na frente do cara Não se compara Com a situação real Se ele sabia que era Uma superprovação E ele não conseguia Não olhar Imagina numa situação De academia Em que você só precisa Dar uma olhadinha pro lado Entendeu? Coloca aí, moleque Vamos ver É a hora da morte Começa o cara falando É a hora da morte Uma vez que o zero do três Dá uma risadinha aqui Pra minha cara Ele vai pegar as coisas E ele vai embora Beleza? Eu tô com poucas ideias com você Do zero do três Se a cara só de debochado Não cola comigo não Beleza? Do zero do três Tranquilamente 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 Tá? Isso é o seguinte Já que você der outra Pode levantar Pode ir embora Beleza? Eu acabei de avisar Ele me tirou Ele pediu Ele pediu Vai rir Vai lá na sua casa Aqui pra nós não Ele foi uma troca ideia Ninguém mais riu Se segurar um pouquinho Ele vai lá na frente Mas já era Cadê as provas? Vou dar esse diante aí E assim Depois que eu entendi E tal Pô Eu quero estar Presente no próximo Pra fazer uma prova Pra eles Entendendo que agora É uma questão Muito mais psicológica Que física Lógico Você ali uma coisa Com a outra Mas No final ali Eu fiz um Já tinha entendido Já tinha passado As primeiras provas E aí os caras Morrendo de fome Porque já era Sei lá Duas horas da tarde Não tinha comido Eu pedi 250 coxinhas Abri E fui comendo Na frente deles Tipo assim Quer ir? A galera Vai lá fazer o Camp Comigo O Bruno ali Que tá sempre lá Também É testemunha 90% Passa mal No primeiro treino Mas passa mal De não conseguir acabar Caramba Aí eles passaram Depois de ter feito Essa merda toda Eles passaram Por esse camp E os caras Não passaram mal Nenhum treino Os quatro que formaram Eu já tava Com a cabeça Tão afiada ali Quais foram as provas? Qual foi a ordem? Primeiro eles fizeram o que? No vídeo São vários episódios É No Instagram Tem no Instagram No próximo A gente vai dosar Um pouco mais Pra durar 48 horas Fechadas Essa parte No Instagram Os vídeos aí Não tem nada Deu mais ou menos isso E depois A semana inteira De treino Quais foram as provas? Foi a corrida Primeira prova Foi a corrida O que era a corrida? 11 km 11 km É Na verdade a corrida É o que eu falo Quanto vai Eu tô indo Eu fico vendo ali Eu tenho uma noção Você vai junto? Vou junto Correndo Correndo Foi isso Que foram junto Isso que é foda Que você tá junto Não dá nem pra falar Que você tá O cara não faz A corrida eu puxo A velocidade Aí foi depois Foi um treino Full body com o Ninja E as palestras Entre o treino Aí depois Os carros Aí desce um pouquinho Pra baixo da minha A gente teve uma marcha Também né Isso aí Isso aí Tem alguma coisa Pode ir passando Tem alguns vídeos também Eu acho Tem um carrossel Que é os vídeos Os vencedores Na primeira foto Essa foto Desce aí Aqui tem alguma Aqui ó Isso aqui Esse aí Bota com o áudio Odex por favor Pessoal entender Isso daí é corrida É só correr Não tem segredo É só correr Onde já tinha ficado lá Não desistiu no caminho? Vá metade Na corrida Você é metade Porra Os caras não aguentaram Mas o No treino Os caras eram tipo Ah eu sou fisicoturista Pensa que assim Os seguidores do Pfizer São fisicoturistas Não mas se for administrar O cara aguenta 10K O cara administrar O cara Peraí Então já vamos fazer O desafio bebezinho 10K Bebezinho 10K Eu tô fazendo o carro direto Mas 10K ali na estrada Com terra vindo na sua cara Só que a canela ia queimar Não mas então Eu sou de ministrar Não mas tinha que seguir O ritmo do grupo É e ele não sabia Que era 10K também Eu sou com 22 Na corrida Ou com 13 Tá mas assim Vai dar o que dá Não mas tem que ir junto No treino ele saiu 2 Ela ia o destrutor na frente E o sargento Canavesi atrás Quem passasse dele Ficasse fazendo corpo mole Já Tô desligado É 3 avisos Na marcha também Eu fiquei atrás Quem começava a chegar Muito perto de mim Falava ó Na próxima tá desligado Mas assim Demorou quanto tempo Ele só fazia 10km Foi 2h e meia Sem parar Sem parar Sem sentar Sem parar 15km É que tem algumas atividades Lúdicas no meio do caminho Tem um estresse Tem um estresse O que é o estresse Na corrida Ah é o sargento Canavesi Na corrida dos caras O trabalho dele É eu estrei estressar Mas assim Os caras que ficaram Até o fim Que foi a marcha Que foi de noite Que a gente Deixou eles dormir um pouco E depois já puxou eles Pra marcha Quando ficaram Os 4 últimos ali Foram 15km Com peso Foi Nossa 15km com peso Quando a gente tava ali No 13º quilômetro Eu falei Ô Renan Eu falei o seguinte Vamos pegar Tem um carro de apoio Pra caso alguém desmaie Passe mal Tem soro Tem porra toda Vamos chamar o apoio Vamos na academia Pedir uma pizza Pra esperar os caras E já vamos dar um abraço Neles ali Falar que Eles passaram Só vai desistir Se a gente começar A bacalhar com eles Esses caras Não vão desistir Nem fodendo É que é assim Qual que é o O que que tá Intrínseco lá na parada Que o pessoal não enxerga Porque o negócio Gera uma irmandade Do caralho Os caras Até durante a semana A gente esperava Que não formava ninguém A gente esperava Você tá preparado Pra não formar ninguém Porque se eu vou tentar Segurar um ou dois No final ali Tirando o pé Mas os 4 que chegou No final Eu tava chorando Os caras embaçados Os caras não vão embora E a parte dele Os caras ficaram assim Irmãozaço É que você desconstrói o cara Depois você molda o cara Até assim Na hora que eu tô dando Camp Eu treinando Mano Tem um bagulho Que eu odeio É ou o cara Que tá fazendo Gritando Ou o nego Na volta gritando Motivando Dá vontade de falar Meu Cala a boca Deixa o cara treinar Só que Os caras Tavam tão assim Na hora do treino Gritando Gritando Assim um com o outro Pra se motivar Que eu falei Deixa os caras gritar Que tá até legal E Quando começou Aí tava nas primeiras provas Ali mano Na hora da barra Da flexão Aí o O Rocha começou a falar Pra mim Ó A gente vai fazer Depois tal coisa Tal coisa Eu falei Mano Não vai durar Até meio dia Isso era tipo Nove da manhã Eu falei Cara esquece Não vai durar Até meio dia Porque se você Me colocasse pra correr Dez quilômetros Com cinco quilômetros Eu já tava fora Eu já conheço Uma caralhada De gente Que ia tá fora Então eu falei Mano Não vai durar Ele não Porque daí no dia seguinte De manhã Eu falei Mano Você tá viajando Não vai chegar Ninguém de manhã E aí Esses caras que chegaram Realmente tipo Surpreenderam Entendeu Eles estariam Prontos talvez Lógico que seria Muito mais intenso Mas concurso militar Tem um que eu sabia Tipo assim Eu tava apostando Em dois ali Quer dizer Tava apostando em mais Que tem uns que mano Que tu vê assim Os esforços os caras E Dava vontade de ver Os caras formar Tá ligado Tá Porque os negros Eram raçudos Os negros eram raçudos Mas assim Um por exemplo Escorregou uma hora Numa barra ali E foi desligado por isso O outro deu câmera Começou a ficar pra trás Por causa da câimbra Mas eles já foram Convidados pra voltar Cara Até se tocar Mas tem dois Tem um que tem Lá na academia Que assim Um dos caras furou Um dos Pessoal que fez a prova E ele tinha feito a prova Não passou Aí a Paty falou Pô Fulano tava triste pra caramba Que ele fez a prova Não passou Ele queria fazer Porque ele ia daqui E eu falei Ah mano Então é o seguinte Fala que ele tá dentro aí Eu já tinha visto ele Bicho é raçudaço Tá ligado É louco É louco Maluco Aí quando começou Ele tomou o café quente Lá de manhã Que é o com pimenta E na hora que cai na barriga Ele passou o dia inteiro Vomitando Ele vomitou treinando Ele vomitou correndo Ele vomitou na marcha Ele vomitou em tudo E não arregou Aí quando viram O vídeo dele vomitando O cara falou Mano eu conheço esse cara Ele era aqui da academia Quando ele não sabia treinar Ele vinha todo dia De segunda a segunda Ele ficava quatro horas Fazer todas as máquinas Ele ia arrastudo demais Eu falei Tô vendo Esse é bom Um dos que formou ali Coloca aí Gordés De novo Aí foi as palestras O cara lutava Vale tudo clandestino Embalada Valendo uma cerveja Eu certezai que ia reprovar Que eu dormi Nas aulas Depois de fazer tudo isso E também na lavagem Eu não comi nunca Aquela lavagem Põe aí pra frente Aí foi as palestras Eu falei sobre periodização Indulatória Daí a gente acabou Expandindo um pouco Sobre montagem Porque a ideia Era ser bem técnico Justamente Pra fazer A galera Porque eles já tinham corrido E aí o Ninja Fez uma palestra Falando sobre Divisões de treino E aí eu falando Sobre periodização E tal Então era pra Ficar maçante mesmo Então era um conteúdo Bem técnico Depois entrou a Aerte E tudo Próximo mês É as palestras É as palestras com o Gustavo Foi online a dele É Ele teve um problema pessoal Um dia não conseguiu aparecer Esse cara que tomou café Isso aí já era de noite E formou E formou Formou Mano Ele vomitou umas 15 vezes Durante o dia O Pitbull só esperando A cara da moça Da moça da limpeza De quem é De quem que é o Pitbull Não é a Pathy A Pathy é Meu Deus Meu Deus do céu Vai lavar a academia inteira O cara que desistia Ele tem Ele tem que passar Pelo ritual de humilhação Ele ia lá Vai lá Bateu o cinho Fala Eu desisti Porque assim Às vezes Tu tá pensando em desistir Quando tu vê Que tu tem que ir lá E bater Tu pensa duas vezes Tá ligado Se você foi expulso É uns quentes Você tá eliminado Mas ali mano Nossa Esse esgoto aí Esse é o lado negro Da força O que que eu tinha que fazer É estresse Não Entra e sai 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 Eu não ia passar Pra dar uma acordada Que eles estavam meio sonolentos Você pensa assim Os caras que formou lá Teve a mentoria com o Sizen Os caras dormiam na casa dele Fez um churrasco com ele Aprendeu E aí como é que você vai Pegar um cara que não tá nem O cara fala assim Ah meu Eu quero Mas não quero tanto O que que você era até Aqui é reflexo do Sizen Tinha que fazer Foi quantas Foi até Até um sair Como é que foi Não era só pra eles não ficar parados Ah tá Só descansativo Isso Isso É isso Enquanto a gente pensava O que ia fazer Aqueles cursos Dos Seals Não Isso aí foi bizarro Os caras ficam uma semana sem dormir O que que era O que que é essa Primeira semana não dorme O que que é essa mistura aí Pô coisa boa Pô mocotó Baião de dois Bolachinha recheada Alface Cenoura Qual que é a marca da bolacha Eu duvido de se lembrar Puta não lembro Nossa A mais que é a marca A mais vagabunda A mais vagabunda Pão E eles não tinham comido nada o dia inteiro Era o que tinha Mas eles comeram um pedaço de pão de manhã É Pô com um pedaço de pão Nossa E aí era Eu comei isso aí Eu passava fome É Se não quisesse comer Quem não quis comer Não comeu Não Quem não quiser comer Só que daí Entra em observação Não come nunca mais Aí eu dou uma esticadinha no prazo Aí eu puxava Por umas 48 72 horas Se algum dia tiver comida lá O cara não come Mas você vê a diferença Por exemplo Do tático Mesmo Que é uma separação Ia fazer todo mundo comer do chão Caiu no chão Você se vira Lambi o chão Tá na panela ainda A gente não É Não Entendeu Você não viu Se na panela Já deu uma choradeira A gente não jogou na terra Igual o curso do BOP Lá E ó Come do chão Se na panela Os direitos humanos Já foram lá reclamar O 04 aí Tava no apetite Formou O 04 formou Se alimentou bem Ele tava no apetite Toscado Pô Tem uns caras que tão comendo com fome Você olha ali Tem uns com nojinho O cara demorou Pra chegar lá Pegou só um pedacinho Pra falar que tava comendo É isso daí É o primeiro É o que dá vontade de eliminar Só que tem que ter um Tipo Uma regra pra eliminar Então Ah Você não quis gostar com nojinho O nojinho não era a regra pra eliminar Então beleza Mas você vai ser eliminado Relaxa Ou assim Tem coisa que se o cara se recusar a fazer Ele assinou um contrato ali Dizendo que Ele tá ciente Que ele pode ser desligado por isso Ou ele é colocado em observação Que é pior ainda Às vezes é melhor ser desligado Porque Não Observação O cara não quis comer Já Já Observação Se em algum momento ali Ele tiver que comer Ele tiver comida Ele não vai comer Nós de comer com a metade dos outros Nós de trabalho Trabalho dobro Observação é isso E o cheque é o triplo Um terço que tem os outros a comer Próximo Qual que foi a próxima Então qual que é o objetivo dessa prova Explica de novo aí Resiliência Resiliência dos caras Resiliência O cara que não aguenta Ficar sem olhar pra parada ali Alguém saiu nessa? Porque saiu 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 Deu 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 Ele já Ele mesmo Ele mesmo Não Na hora Ela passou do lado E já Cara Esse dele tava amarrado Certeve Ainda me põe a próxima A próxima é pior Aí esse aí Então ele Isso aí foi uma pitadinha Da Dickyard Fez um Fez um stiff Mas olha aqui Os que formaram Todos ali E esse aqui A gente ainda fez uma ligação De vídeo Pra esposa dele Ficou Formando a cara dele Ficou Se ele olhar Mas é sem pressão também Fica aí de boa Perde a esposa E o réu tiro Fica sem nada Na vida Volta pra casa sem nada E esse é o bônus Só com os olhos pra chorar Só um saiu então Nessa prova Só um saiu Que próximo Ah tem que ter uma pitadinha Trash Pra contar os caras Mano A gente acabou de chegar Tava assistindo O que o sargento Tava falando E tal De repente comecei a sentir O cheiro Mano eu olhei pra trás Não deu tempo De pôr a mão no ouvido Bum Porra Por que você não me avisou Não avisar os caras Mas dá um toquezinho No meu ombro Desbombeia Qual que era Aquelas quatro lá Isso aí foi Fabricação caseira By Mr. Size E aí Esse daí é o treino No meio do dia Aí o cara Tinha cagado já Mas a gente convenceu Ele ia subir O foda é Passar por tudo E ia treinar Mas os caras aguentaram Olha a cara de maluco dele Esse aí foi quase até o fim Isso aí é foda Zero também é brigador de rua Tem a cabeça toda quebrada De brigar na rua Então eu achei que ele fosse formar Mas não formou Por causa de uma besteira Põe no primeiro post São os vencedores No primeiro post Uma coisa que eu falei Para o Size É uma loteria Não dá para você saber Não dá para você prever Quem vai formar Você aplica a prova Não se apega a ninguém Mas não tem o cara quente Você fala Esse cara aqui Parece casca Quando você fala isso O cara não forma É mesmo Mano Deixa o negócio rolar E no meio Você vai analisando Durante as provas O único assim Que eu falei Que ia aqui E foi mesmo Tipo que eu tinha certeza Que ia formar É isso aqui O que estava no apetite É o que Casca mesmo Esse cara Era ele que lutava Por você Por valer uma cerveja Ele estava no parque Estava brincando O cara que tomava Soco na cabeça Tudo quanto é lado Para ganhar uma cerveja Vai vir aqui Ele tem cara mesmo No clube da luta No clube da luta E era o mais velho Ele já estava com 43 Caramba O mais velho E o que mais suportou É isso não Porra Ele estava na marcha Com o joelho fudido Ele não largava o peso Eu falei Se quiser ir embora Para o carro Não tem o carro ali Você sobe Não Terminar Terminou Caralho Que foda Então é aquilo Tem que ter o merecimento Também Não vou achar Vou dar um monte de coisa Para 25 anos Que eu nunca vi na vida Que eu não conheço ainda E vou colocar Para dar aula na academia Não é assim Mas nem todos Queriam ser professores Da academia O cara Teve um maluco Que veio lá Do Rio Grande do Sul Lembra do Charlinho O menino Que só queria estudar Do Hermes Renato Lembra do Hermes Renato Meu Charlinho É um É um Ele veio a pé Lá do Rio Grande do Sul Mano Ele pegou o ônibus Pegou o Uber Pegou o avião Aí os caras Alguém falou do prêmio Que tem o prêmio né É o cara que fazia o bossa Aí alguém falou do prêmio Aí de consultoria E os negócios Falei ó tem prêmio Nem sabia Porra ele foi só Para a resenha E aí você Aí olhando os comentários Lá quando divulgaram O Real Tiro Você vai falar Pô Ninguém mais vai querer Participar dessa coisa Cara você pode ter certeza A hora que abrir As vagas do Do segundo Por causa disso Agora que a gente Está explicando também De entender Qual é o objetivo Será que você consegue Será que sua mente É forte o suficiente Para aguentar Todas as provações É só fotos a bunda Da Gia Ah que palhaça dessa Que os caras Estão fazendo É não entendeu Então eu acho Que muita gente Lógico tem pessoas Que vão falar Puta não meu Eu não faria isso Comer o negócio do show Cara será que eu consigo Eu acho que é mais Uma prova pessoal Consigo mesmo Tipo será que eu consigo Suportar isso Até o final Independente do prêmio Entendeu A galera que ficou Até depois da corrida E passou por umas partes Ruas e saiu agradecendo Tá ligado Porque assim caralho Meu fui muito mais Além do que eu conseguiria E isso tipo Te abre a cabeça Pra ele E coisas da vida O testão Chamou no inbox Falou que achou A iniciativa boa O cara quer PHD em filosofia Então agora a gente tem Tem um laudo Agora a gente tem Uma licença poética Eu achei engraçado Quando postou O pessoal Isso pode ser considerado Tortura Ah é Se o cara Não Se o cara tem opção De sair Como que é uma tortura Ele pode levantar Isso aí Essa geração Tá Meu Deus do céu Ah eu nunca passaria Não passei isso Por isso nem pagando Mas mano Tu nem que pagar Se tu passar por isso aí Nossa Essa geração Tá perdida Vai sim Não deu pra ouvir Umas groselhas Nos comentários Não O que é que Esse é o cara Que não consegue Nem trocar o chuveiro em casa Falou que era Porque não tinha Nenhum negro Não tinha nenhum negro Ah não Não tem como assim Como assim não tem nenhum negro Porque nenhum Passou na prova Não tem cota Não tem mulher Por que Tem mulher que faz a prova Mas não passou Se passasse Estava lá Se passasse Estava lá Ia ser eliminado Do mesmo jeito Tipo eliminado Se passasse Não passasse na prova Se 25 negras De vez passado Ia ter só 25 negras Não tem nenhum branco Simples Mas a prova Foi técnica de musculação Ou foi conhecimento geral Foi técnica de treino De treino Pouca coisa de dieta Acho que uma pergunta ou duas Mas treino No geral treino Mas de treino A próxima Era um bagulho básico Não era nada Não Se teve gente que não passou Nível 6 Mas hoje Pra tu ver Lembra dos 99% De pessoas burras Então Tem que levar isso Em consideração Dá pra dar um nível 6 De dificuldade Quantas pessoas Tentaram fazer a prova prévia 800 Ah tá zoando 800 pessoas Aí como era muita gente Falei ó Eu vou corrigir Eu corrigi só Sem primeiros Porque Por isso que a gente Não passou Não mas agora vai ser Uma correção automática Então tipo assim Alternativas E tal Já separa Quem passou E aí vai ser um pouco Um pouco mais difícil Vamos pedir pro Adam Formular umas 3 Perguntas Porra Treta Gustavo Formular 13 Eu vou formular 13 Qual é a fórmula química Da testosterona É simples Mas é complicado Exatamente Pronto Acabou Já elimina ali Aí foi tudo online Essas provas aí Tipo eles mandaram lá Antes aí Aí chamou os caras O pessoal faz um pré-cadastro Lá E já fica com Já fica com o e-mail dele Ó Pra você ver como as pessoas Eram boas A prova era online E as pessoas não passaram E não tinha nenhum Tipo Ah não pode colar Não pode Mesmo assim não passaram Não Se eu pegar Se eu pegar Tá fora Mas não é nem chat GPT Tipo O que é Não sei o que É Google Entender E responder E não conseguiram O próximo vai ser Prova escrita também Que já pra tipo Já separa um pouco Do público Uma Tipo Uma prova de Caraca Como que fala Redação Tipo uma redação Não não Acho que a gente vai fazer Múltipla escolha Pra ficar mais fácil A correção Que automatiza Redação Essa não dá pra Mais vagas Pra corrigir É não Vai ter 40 vagas Vai ter mais vagas Mas aí 40 pessoas Vão poder treinar de graça Será tudo Vai ter a mesma coisa Não Quanta vaga vai entrar 40 vão entrar Se passar um Só passou um Mas 40 Pra entrar E ali era 25 25 E aquilo Além de todo Esse pessoal Que deu palestra E treino Vai ter mais Esse pessoal Que eu falei hoje E a gente ainda Vai botar eles A treinar com alguns Atletas durante a semana Porra da hora Não Teve o depois Acabou isso aí Não Durante ali Pra motivar a galera A ficar Pra não ser só A pauleira No lombo dos caras Durante as primeiras partes Teve palestra Não sim Mas os 4 que ficaram Depois eles passaram Por mais treino Depois Mais treino E mais palestra E todos ficaram Sim E eu deixei bem claro Nesse começo Vocês ainda podem ser eliminados Vocês não passaram ainda Se alguém peidar no treino aqui E fizer alguma coisa Que se ficasse fazendo de louco Pra levantar a pesa Você tá fora Muito bom Não tem um pouco de louco Não tem um pouco de louco Não tem um pouco de louco Obrigado.